Quando você quer desenhar um círculo, como você faz? Você provavelmente começa com o raio 1 e usa o compasso e uma corda, usa o papel e até o chão. Se o raio é igual a 1, quanto você contornou? É tal, 6.28 É tal, 6.2831853071958 Se você escolher uma certa distância e um certo ponto e juntar os dois, o que você terá? Fará uma forma muito especial e agora você é um inventor. Se você pegar todos os pontos a uma certa distância do centro e você tem uma grande coleção e uma grande invenção e um lindo círculo, dependendo da dimensão porque é 1, 2, 3 e 4 e muito mais Mas para um círculo, quanto de círculo nós temos? É tal, 6.28 É tal, 6.28318530717958647692528 Sei que você está pensando sobre aquela outra coisa que às vezes se pronuncia pi, às vezes se pronuncia pai Tudo bem se você está construindo, mas ele não pertence à matemática Todas as equações fazem mais sentido quando você usa tal ou ta E mesmo que você obtenha as mesmas respostas, não importa o jeito Nos afastamos da verdade quando nos conhecemos o que dizemos Saiba que a matemática faz sentido quando é bonita e pura Então, por favor, não a torne feia com a sua anotação ruim e seu currículo horrível Use tal, 6.28 Use tal, 6.28 Use tal, 6.28 Oito, três, um, oito, cinco, três, zero, sete Um, sete Nove, cinco Oito, seis Quatro, sete Seis, nove Dois, cinco Dois, oito Seis, sete Seis, seis Cinco, cinco Nove, zero Zero, cinco Sete, seis Oito, três Nove, quatro Três, três Oito, sete Seis, cinco Zero Dois, um Três Três Dois, um, oito, 세 Seis, seis Seis, seis Três Três Obrigado.